Jinx! Qual a melhor build pra ela no Idrift? Personagem incrível, simples, funciona muito bem, já fez a série Arkane, tem os melhores filmezinhos, tem os melhores vídeos de divulgação, super divertida de jogar e eu gosto bastante. E eu acho que, cara, o último vídeo foi do Jin. E aí, você vai ver uma build bem parecida aqui de início, que os ADCs são assim. E aí, se você quer DDPS, se você quer um ADC tradicional, que dá muito dano por segundo, vai na Jinx aí, vai na Jinx, tá logo do lado ali, funciona muito bem. Vamos falar um pouquinho melhor sobre ela. Build única, build padrão, fácil de fazer e a única função dela é ADC, não inventa outra lane. Vem comigo, eu sou o Zé, que seja bem-vindo à evolução. Bora lá, time! Começando a Jinx aqui, vamos direto pra build dela. Ela vai ser um pouco diferente dos outros ADCs no segundo item, mas no primeiro item, o core item dela, chuva de canivete e não tem como mudar, tá? Acabei de lembrar aqui, se você puder aí, deixa um likezão nesse vídeo, comenta aí se você gosta ou não gosta da Jinx, porque é um vídeo meio underground, pouca gente gosta, pouca gente assiste, na verdade, né? Mas quem assiste gosta bastante, então eu quero acabar toda a série aqui com todos os personagens. Também de ase. E vamos lá. Chuva de canivete, velho, não tem como mudar, porque ela dá velocidade de ataque e dano de ataque, e é um bom dano de ataque, tá? Então, raramente você vai ter outro item fazendo isso. O único item que talvez faça isso aqui parecido é a Navori, porque ela dá ataque e aceleração de habilidade, tá? O que é interessante. Além da taxa crítica, é claro, né? Que eles dão aqui, então meio que ela... A chuva de canivete acaba sendo core da maioria dos itens, tá? Da maioria dos ADCs, porque ela é muito barata, pelo preço dela vale muito a pena. Por exemplo, a colheita também dá um outro, olha o preço dela, R$1.000, R$3.250, R$3.000 na Navori, entendeu? Então, meio que R$3.100 aqui na chuva de canivete vale a pena. Você pega tudo que você precisa. Para Jinx, principalmente, velocidade de ataque é perfeita. Então, não tem como mudar a core item de longe na chuva de canivete. Segundo item, aqui você já pode começar a pensar em algumas mudanças, tá? Tem duas opções para Jinx, uma delas é essa bota do furor aqui, que muita gente está usando, por causa da mobilidade que talvez ela precise para conseguir escapar, tá? Até conseguir a primeira kill ali, que faz toda a diferença. Ou você pode estar trazendo Gravas Vorazes, já pensando no late game. As duas botas são ótimas, 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 tá? Agora, o que eu faço quando eu vou fazer Gravas Vorazes, ao invés dessa bota de furor? Se eu estou trazendo a furor, eu vou trazer aqui e aqui. Desse jeito aqui, cara. Se eu vou trazer a Gravas Vorazes, no final, eu vou fazer assim, ó. Pá, 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 e já vou direto para a sedenta. Aí vai de acordo com você, o que você gostar mais, tá? Eu normalmente faço desse jeito aqui, vou te falar a verdade. Eu gosto dela mais para o late game, é onde ela tem mais potencial, então eu trago aqui Gravas Vorazes logo no final de jogo, né, claro. Então, nós temos aqui o Power... Nós temos aqui o core item dela, show de crivete. Temos aqui a sedenta como um item muito bom, mas ainda não é o Power Spike da Jinx. E temos de terceiro item, que é por isso que ela é bem late game, o Power Spike da Jinx com o Gumi do Infinito, tá? Depois do Gumi do Infinito, aí eu venho aqui e fecho. Olha como é que é complicado. Aí eu venho aqui e fecho a bota dela como terceiro item. Normalmente zônia, tá? Não tem como mudar muito. Existe a possibilidade de trazer Mercúrio, mas é muito raro. E aí eu fecho desse jeito aqui, ó. Pá, 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 pá. E aí, a partir daí, cara, o céu é o limite, mas tem algumas opções legais aqui. Deixa eu colocar uma outra opção legal aqui. Primeira opção, corta cura, que eu gosto bastante. E vale muito a pena, né, porque ela bate em ar, então rebenta os caras por causa disso. Mas não tem cura nenhuma do lado de Lazerg. Aí eu já vou de Dominique. Olha que coisa, né? Muda bastante aqui. Então se não tem cura de lá, eu vou de Dominique. Se não, eu vou de corta cura, tá? Eu acho que Dominique ajuda bastante com essa penetração de armadura que ele dá aqui, por mais que ela não comba com nada da Jinx, né? Então, normalmente eu vou de corta cura, 95% das vezes, porque sempre tem uma curinha lá, nem que seja uma sedenta, tá? Mas a opção também é trazer Dominique aqui. Então, vou deixar aqui só como opção, mas vou deixar lá por último, que é 5% dos jogos que você vai colocar. Por último, você tem duas opções, que na minha opinião, que é o Furacão de Hunan, que muita gente gosta. Só que não me chama tanta atenção assim, pra te falar a verdade, pra Jinx, tá? Tem pra cais, eu até gosto, mas pra Jinx não. Eu trago, normalmente, o canhão aqui. Vai me dar attack speed e vai me dar o primeiro hit de longe. E às vezes, por exemplo, você tá em desvantagem, mas se você é o único forte do seu time, você não pode chegar perto. Aí você só liga o canhão e tu, dá o tirão de longe, pega uma assistência, porque o cara morreu lá, e aí você empolga e sai matando de geral. Muito forte. Claro, um outro item que também é muito bom aqui pra último item é a GA, tá? Pode ser uma opção também pra você trazer pra Jinx aqui. Mas, 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 meu, minha build é esta aqui, sem mudar nem pôr muito na Jinx. Se eu for jogar com ela, normalmente eu vou trazer desta maneira. Vamos pra runas! Runas, 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 runas. Primeira runa tem duas opções, até três opções, né? Você pode trazer o mata-crackens também, mas não sei se vale a pena tanto na Jinx assim. Mas a Conqueror, a segunda opção, né? Pode-se dizer. E a primeira opção aqui, a Ritmo Fatal. Eu gosto mais de Ritmo Fatal, que te dá mais DPS, dano por segundo, tá? Isso é bem interessante, eu gosto bastante. Principalmente porque, presta atenção nos itens da Jinx aqui, ela tem aqui a velocidade de ataque, depois ela tem só dano. Não tem mais velocidade de ataque, tá vendo? E aí só vai voltar com velocidade de ataque nos dois últimos itens. Um dos dois, ó. Tá, 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 tá. Você que escolhe o que você vai trazer. Então, você vai ter três itens sem velocidade de ataque. Então, por isso que acaba que a Ritmo Fatal fica um pouco melhor no jogo. Mas se quiser trazer a bota de velocidade de ataque, que é a furor que eu comentei com você, existe a possibilidade de você trazer Conqueror aqui pra ficar no lugar da bota. Então, meio que você troca a bota pela runa e vice-versa. Eu gosto mais de trazer a bota de cura lá e deixar sem o Conqueror aqui. Mas aí fica nossa opção. Então, Ritmo Fatal aqui pra mim é a runa que eu pego. De segunda build, você tem quase a mesma opção de novo. Vai trazer a bota de furor? Caçador Vampirismo aqui, eu acho que é a melhor opção. Não vai trazer a bota de furor? Aí você tem algumas opções que eu gosto. Uma delas é, tem tanque do outro lado, mata gigantes. Adoro, adoro, adoro. Tem dois tanques, um tanque, sei lá, um alistar na minha lane e eu já trago mata gigantes, vou biar. Um alistar na lane e um cara que faz um set no top. Cara, mata gigantes. A maioria das vezes eu vou trazer mata gigantes. Mas também você pode estar trazendo essa runa aqui. Cara, eu vou combar pro late game. O Power Spike me dá três itens. E segurem o jogo pra mim. Temperatividade crescente vai te ajudar bastante, tá? Uma ótima runa. Se tem certa temperatura de crescente, eu também sempre combo com condicionamento. Ah, mas Jinx nem toma danza. É verdade, mas já que eu vou trazer isso aqui, não quero entrar em luta no início, eu não vou nem buscar aqui embaixo nada, não. Agora, eu não trouxe. Trouxe mata gigantes, por exemplo, que é o que eu mais trago nas partidas. Aí eu normalmente vou desnossar na zin. Porque se eu tomar um stun, eu saio dele mais rápido pra zonear, eu consigo fazer alguma jogada, né? Porque às vezes você fica parado pra sempre, né? Quando você toma um stun, já era. Por último, por último, por último, temos umas opções aqui meio polêmicas. Por quê? Jinx DPS muito forte. Isso aqui ajuda bastante pra limpar o objetivo rápido, junto com o seu jungle. Jinx solo Q, complicadinho. Você tem que carregar o jogo, talvez esses dois aqui, o Nimbus vai te ajudar, tá? Porque ele vai te dar mais movimentação que a Jinx falta. O que mais falta nela é movimentação, pra ela fugir. Por isso você tem que ser bom jogando com ela, pra saber posicionar. Jinx na minha mão! Frutomel, gulosei, mano. Pra mim é a melhor de longe, tá? É estranho eu falar isso, mas, cara, a Jinx gasta mana toda hora soltando zap, trap, zap, trap, zap, trap. Principalmente porque o canhão dela também gasta mana. Então esse Frutomel cura a mana que ela precisa. A Jinx é um late game, ou seja, a gente quer spike up o terceiro item aqui, ó. A gente quer chegar no Gumi, né? Que é onde tá o power spike dela aqui. Então você precisa de gold. O Frutomel te ajuda nisso. Vai te dar mais gold ainda do que seja a farma. E além de tudo, a Jinx é muito bom. Tem uma vidinha, né? Sempre é bom ter uma vidinha ali pra você pegar. Então o Frutomel também te ajuda. Pra mim o Frutomel ajuda em tudo. Então pra mim é Frutomel tranquilamente. E de feitiço, cara, não tem como. Se você pega uma Jinx, você é um alvo fácil, fácil, fácil. Todo mundo quer te pegar porque você não tem escape, você só tem flash, é complicado. Então normalmente é exaust. É muito difícil eu trazer barreira pra Jinx, tá? Muito difícil. Por quê? Barreira demora 120 segundos, o exaust demora 100. A barreira em si é muito legal pra surpreender o adversário, só que a Jinx não tem muita skill de surpresa não. O negócio dela é dando de atar... DPS mesmo, né? Dando por segundo ali e quando mata alguém. Então a barreira meio que fica inútil na surpresa. Então por isso eu prefiro exaust aqui na maioria das vezes. Me salva mais, dá slow no cara, me deixa correr. Isso me ajuda bastante. O exaust combado com essa runa aqui te ajuda mais ainda, tá? Mas eu ainda prefiro a guloseima focando no que o boneco é bom. O boneco é bom no late game, então vamos fazer um late game bem. Não mudo mais, tá? É isso aqui. Essa build aqui tradicional, não mudo pra qualquer outra build. Você vai ver que vai ser a build core dela pra mim, na minha opinião. Eu acho que a mudança mais... Tipo assim, sei lá, que eu mais faço aqui é isso aqui, ó. A mudança que eu mais faço aqui, pra te falar a verdade, tá? É trocar GA pelo canhão no final de jogo. Mas não muda muito não, é isso aí. E quero saber de você. Joga de Jinx? Não joga? Gosta dela? Testou essa build já? É isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês, até a próxima. Falou. Fui. E aí E aí E aí Obrigado.